Tricolor ganha mais uma e o Vasquinho perde outra. E o Vasco? Jogou como nunca e perdeu como sempre. Tem jeito não. É, não tá valendo um pão francês. E o São Paulo de Dorival? Tá crescendo igual verruga e menino rim. Esse campeonato tá mais animado que circo de interior. Quem começou em cima foi o Vasco e o bode começou a trabalhar logo cedo. Esse aí foi só pra esquentar as orelhas do goleiro. Rafael não tava muito afim de segurar a bola não. Quase se lasca todinho. Olha o aviãozinho, Chico. O São Paulo não começou muito calibrado não. Minha Nossa Senhora do Bom Chute, dá direção a esse cidadão. Mas aí veio a redenção, João. Toca no calério que é gol. O homem é diferenciado mesmo. Tá sempre no canto certo, na hora certa. É um frechado. Rapaz, os Pereira fizeram escola mesmo. Olha pra isso. Robson entregou a manga verde com sal pra Luciano, que toca pra Zezé de Camargo, mas ele perde. E quando a bola bate na bunda? Vixe, mas esse barulho foi um efeito ou foi um peido mesmo? Não sei, só sei que foi assim, hein? O segundo nem demorou. A defesa do Vasquinho tá uma mãe. E Neston faz um golaço. É Nestor, lesado. Deixou o Robson bambiando igual um bambu. Deve ser por isso que ele não quer ser chamado de Robson bambu. Mas aí começou a reação do Vasco e diminui com Barros de Muleira. Mas foi só pra torcida do Anão da Colina começar a se iludir. É, mas o segundo tempo começa com o Vasquinho querendo um empate. E Peck manda essa no travessão. Mas é tudo pra iludir o torcedor. Depois o São Paulo começou a morder feito o cachorro protegendo a comida. Mas você conhece o velho deitado, João. E o Vasco chega no empate com galasa. Mas realmente foi pura ilusão esse empate. Não tô dizendo a você, homem. Nem demorou pro tricolor fazer 3x2. Ah, time desgramado esse Vasco. Levou outro contra-ataque. O resultado já sabe, né? Pea! 4x2 com cara de goleada. O Vasquinho tá mais perdido em campo que um anão no meio de uma micareta. E terminou o massacre. 4x2 fora a lambada. É, Barbieri. O cuco tá seco pro teu lado. Já olha o seu e-mail pra ver se não recebeu nenhuma mensagem do presidente. Hã! Hã! Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro. Uma peia do galo em cima do Corinthians. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri